Amigos dizem que o diabo sabe por ser velho e não por ser diabo na quinta-feira quando terminou o jogo e ali o Edenilson roupeu no que o Inter ficou fora da sequência da sua americana eu disse que o melhor seria tirar o Edenilson do time mas como nunca se fala porque o jogador tá saindo agora se diz que está lesionado e tal mas não tinha mais clima hoje ele de novo teria que absorver uma vaia como o Tyson em algum período absorveu em função daquela história da greve e tudo mais e até da decepção na maneira como vinha jogando o Tyson aliás uma carga pesada que o Inter vai ter de carregar em 2023 pois o Internacional não vai ter Edenilson e aí a dúvida entre Johnny e Maurício meu Deus do céu não tem nada a ver alhos e bugalhos ama se jogar o Johnny adianta o de pena e aí tá composta de novo a meia cancha do Internacional como se imaginasse que tudo fosse um caminhão de melancia que todos tivessem a mesma qualidade se sair o Edenilson e quiser manter uma maneira de jogar como insiste em dizer o Mano Menezes que o Internacional tem tem que ser o Estevam não tem que ser nem Johnny nem Maurício mas vamos ver para que que caminha a escalação do Internacional comemos se o Edenilson realmente está lesionado alguns vão acreditar mas muito poucos muito poucos ah jogou com proteção na última partida mas jogou guerreando até o final então me parece que lesão séria não é e se tivesse que jogar e hoje fosse a decisão ele teria condições mas o Internacional vai ter que dar uma volta rápida uma resposta rápida para o seu torcedor Kaique Rocha também jogou no sacrifício lá contra o Fortaleza e agora é hora de todo mundo se restabelecer o Inter só tem uma competição e aí de novo o elenco não será curto em momento algum foi curto ah mas perdeu porque não jogou o lateral direito não jogou o Bustos perdeu porque não jogou o esquerdo René jogou o René se era para ter poupado lá contra Fortaleza o Bustos e também o Alain Patrick pois olha de repente o Internacional tivesse feito isso agora daqui para frente não né vai poupando quem tiver mais descontado e muito descontado que vai ter o que dois tem jogos por semana no máximo e isso quando a funilar o calendário então Internacional tem que tentar tirar proveito deste infortúnio Edenilson lesionado estranho Maurício ou Johnny se for para jogar numa opção parecida com o que se tinha que se tinha Maurício puxando o de pena para segunda função como já aconteceu em muitos e muitos jogos no Grêmio tem uma situação semelhante o que que há com o Kahneman de novo dois meses sem jogar num ano quatro partidas num ano não né nós estamos indo para o nono mês do ano em nove meses quatro partidas quatro partidas se ele ganha um milhão por mês já ganhou nove milhões do Grêmio em quatro jogos dá mais de dois milhões por partida se especula voltando ao Internacional que é o tema principal de hoje que o Edenilson possa ir para Arábia Arábia fecha a janela só em setembro pois é de repente o Edenilson dá uma volta por lá e ele retorna para jogar no Grêmio porque os gremistas gostam do Edenilson quem não gosta do Edenilson são os colorados contra o Cruzeiro agora voltando para o Grêmio Ferreirinha vai jogar e o Kahneman de novo está fora parabéns ao Caxias neste momento o mais ilustre representante do Rio Grande do Sul nas quatro divisões este passou duas vezes nos pênaltis mas está indo e pode subir para a Série C e uma lástima ontem o Brasil de Pelotas se despediu da Série C foi para a Série D muita gente adora o Thiago Gomes eu acho ele um técnico bem meia boca e olha tô sendo bondoso em chamar de técnico porque ele ainda é um aprendiz de técnico e o técnico corintiano em que arrogância depois da derrota para o Corinthians ele disse por que que eu teria medo de de demissão se eu tenho um monte de dinheiro do banco como ninguém falou em dinheiro nós falamos em função de perder o cargo de técnico do Corinthians onde ele vai muito mal obrigado pior pior que ele só o Yuri Alberto que entrou naquela cilada ainda daí do esquema do DVD né Corinthians e Atlético Mineiro que decepção em o Atlético Mineiro já sobrou de Libertadores de Copa do Brasil e está atrás do Internacional no Campeonato Brasileiro e o Corinthians a mesma coisa está por sobrar da Copa do Brasil onde tomou dois a zero do Atlético Goianiense e no Campeonato Brasileiro está aí se segurando mas caindo já um pouco pelas tabelas Pouapetker a melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre na João Valig 2247 ativo olha aqui ó você na maior atividade sempre eu não vivo sem o meu ativo tá sempre pertinho de mim ativo 0800 003 1500 para fazer a diferença até no seu humor KTO aposte para se divertir KTO.com dúvidas chama no Insta KTO Underline Brasil mas pela assessoria doutor Milton Matana fazendo a diferença contribuindo com o crescimento sustentável de mais de 100 municípios Brasil afora ligue 395 05 88 OPEI diga adeus ao aluguel compre seu imóvel a partir de 499 reais por mês pode somar rendas 980 488 522 é o telefone com saúde tudo fica mais fácil linha de vitaminas eo wellness exclusiva na maxi econômica farmácias paguei em até 12 vezes aí vai ômega 3 mil miligramas suplemento alimentar de óleo de peixe em cápsulas livre de metais pesados aqui está o ômega 3 e também uma outra dica vitamina de 2000 suplemento produto alimentar de vitamina D em comprimentos aqui está vitamina D que faz bem para a saúde uma barbaridade consulte seu médico seu nutricionista e você já sabia e continua sabendo e tá careca de saber que o líder em venda de pneus Budir do sul do Brasil é Zé Pneus e sabe também que tem os melhores mais preços as melhores condições pode pagar em até 10 vezes pneu de carro ao caminhão Zé Pneus é a solução suspensão freios lubrificantes filtros Zé Pneus é a saída e você já sabe primeiro SUV híbrido da Kia é o Kia Stonic primeiro SUV híbrido da Kia menos poluente mais econômico e uma nova perspectiva para uma nova geração de mercado garanta-se o Kia Stonic na Ipiranga 8113 Ceará 370 arroba aqui a são motores arroba Suzuki são motores vamos esperar uma vitória do Inter e uma reabilitação do Grêmio agora é o Cruzeiro o Grêmio ainda tem nove pontos de poupança em relação ao Londrina não vai correr riscos o Vasco que corria algum risco ganhou quem pode ameaçar Vasco ou Bahia porque não acredito que o Grêmio vai decair tanto é o esporte Recife mas assim ó bem pequenininha essa possibilidade aquele abraço